Pois é, hoje no Terminal da Parangaba está sendo um sucesso, verdadeiro sucesso, está havendo fila. Mais um plano do Paite e a gente tem aí uma parceria com o Unicó e com o Indaiá. E hoje as pessoas estão fazendo fila porque integram um ônibus e uma bicicleta. Então essas pessoas que utilizam podem dormir em casa com bicicleta ou podem ir para o trabalho, isso é um enorme benefício, é inclusão social também. O importante disso é que é totalmente sem custo, só precisa do bilhete único, nem um cartão de crédito, nada. Então a população aí que a ganha sem custo para a prefeitura e sem custo para a população. É uma parceria, como eu disse, da Indaiá com o Unicó. É uma parceria maravilhosa porque eu acho que como a gente já teve o primeiro exemplo no Terminal da Parangaba, está havendo tudo, a população aprovou o projeto e nós vamos expandir até o fim do ano para todos os terminais. Gente, aqui o Sapicu, ele faz todo dia aproximadamente 270 mil pessoas com 50 linhas de ônibus. Então a gente está indo por ordem de prioridade.